High looks incrivelmente vermelha, olha aí, o peito de aço como é que tava, olha o que é bagem de soja aqui em cima, isso aqui é soja, olha aí, as bagens, isso é bagem que faz isso aqui? Vagem, é bagem ou vagem? Fala aí, cadê os botânicos do canal? Olha aí, a soja, já tá colhendo soja, olha o tanto aqui. Então, essa bucha de sujeira aqui, tava no filtro de ar, mas como eu tava testando uma caminhonete, o pessoal já fez o serviço antes de eu chegar, olha aqui, olha aqui gente, e pensar que tem oficina, tem lugar que não tira o peito de aço pra fazer revisão, é impressionante, né? A High looks incrivelmente vermelha, Guerreiros, é isso aí. Não sei se vocês perceberam, mudou o modelo da AOS, agora ficou bem mais profissional, show, né? A NET tá com 290.853 quilômetros, 290.853 quilômetros, beleza? Olha aí, filtros foram trocados, vamos desmontar ela agora. Eu quero mostrar pra vocês a folga nos semi-eixos. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir esses detalhes da revisão após a vinheta. A Águia 4x4 é uma oficina especializada na manutenção dessas caminhonetes do nosso Brasil varonil. Aqui em Sinop, no Nortão do Mato Grosso. E nós temos, como carro-chefe, digamos assim, a marca Toyota. Por que, Netão? Porque quando eu comecei a oficina, ela se chamava Águia Autosserviço Especializado Toyota. Nós trabalhamos com o Senado Toyota e trouxemos uma oficina especializada em Toyota aqui pro Sinop. A partir daí os clientes foram gostando do serviço e aí a gente atende de forma geral as caminhonetes. Beleza, Guerreiros? Então, olha lá o que nós temos ali. Eu acredito que esse pode ser o último vídeo da Hilux Incrivelmente Vermelha de 2021. Afinal, é o vídeo de dezembro, né? Do final do ano. E ela está ali, olha lá. E está na posição Oscar Goals 2. O Enriquinho vai ficar nervoso agora, mas eu preciso tirar essa foto. Então, Guerreiros, olha aí. A Hilux Incrivelmente Vermelha realizando sua revisão de R$290 mil, como vocês viram. Certo? A parte de troca de óleo e filtro já foi feita. E o Messias comentou comigo aqui que o filtro de ar estava entupido, né, Messias? Então, Guerreiros, olha aí. Filtro, novo já aqui no lugar, certinho. Mas o que nós vamos trocar hoje... Não, Bode, essa eu mostrei na introdução do vídeo. Aquele semi-eixo vai ter que trocar hoje, né, Messias? Vai vir hoje? Vamos lá, Guerreiros. Vai lá, Messias. Mostra a folga para nós aqui. Escuta o barulho, né, Fogo? Escuta o barulho. Vamos do outro lado aqui, Messias. Olha só, os dois semi-eixo com folga. E o cliente reclamou justamente de barulho na roda. Então, semi-eixo, o coxinho do câmbio ainda não trocaremos. Olha como é que está hoje o coxinho do câmbio, olha aí. Está aumentando, né? A rachadura dele está aumentando. Dá para perceber aqui, ó. Principalmente desse lado aqui. Olha como é que está bem mais preto desse lado aqui agora, está vendo? Embaixo aí, ó. Está... Tem que providenciar essa peça antes que quebre. Ela está indo na iminência de quebrar. Beleza, Guerreiros? Então, a Hilux aqui, revisão de 290 mil. Essa caminhonete é laboratório, não é mesmo? A parte de cima da revisão já está pronta. Já foram trocados os filtros, feito o protocolo Águia. Então, a gente vai aqui só acompanhar a troca do... Vai trocar, Guerreiros, que eu vi aqui antes de sair para testar a caminhonete. Vai trocar disco e pastilha. Um pivô, está com folga. Mas os outros têm um pivô com folga. Dois com as coisas rasgadas. E vai deixar só um, não. Vai trocar quatro pivôs. Esses dois semieixos. Dispartilha e a troca de óleo. Beleza? Não chega a ser uma revisão... Não é uma revisão brutal, mas é um serviço avulso interessante. Mais um capítulo aí da Hilux incrivelmente vermelha. Ela continua firme no propósito, né, Guerreiros? Daqui a pouco intera 300 mil quilômetros. Ano que vem, o primeiro serviço dela de janeiro de 2022 será de 300 mil km. Chique show! Então é isso aí. Hilux incrivelmente vermelha. Aqui, ó. Menino chinês garrado na orelha. Fazendo balanceamento. Olha, e ele é determinado. Enquanto não zero, ele não para. Enquanto aqui abaixo 10 gramas, já está balanceado. Mas o menino chinês é um menino chinês. Um filho de Dona Salete. Um filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Menino mais chinês do mundo. Qual é, Messia? O filho de Dona Salete. O que é, Messia? O filho de Dona Salete. O menino mais chinês. O mais chinês do mundo. Oh, meu Deus do céu. O menino mais chinês do mundo. O menino mais chinês do mundo. Peraí, Messia. Deixa eu mostrar aí. Olha, Guerreiros. Que serviço bonito aqui na Incrivelmente Vermelha e Suja. Né, Big? Espelho novo. Coloca espelho. Disco. Semi-eixo trocado. Pivôs, como eu falei para vocês. Os pivôs foram trocados. Chic-chou. Revisão de R$290 mil. Esses semi-eixos são originais, Guerreiros. Esses semi-eixos são originais. Mas trocando a primeira vez agora. Esse lado aqui, ó. Está tudo montadinho, certinho. Olha o apresentador colaborando aí. É isso aí, Guerreiros. A Hilux é incrivelmente vermelha. Incrivelmente suja. E incrivelmente suja. O menino chinês está ali, ó. Balanceando. Balanceando as rodas. E depois a gente balanceia e faz rodízio. E olha aqui. Olha isso aqui. Zerou. Esse é o menino mais chinês do mundo. Olha aí. Olha o apresentador mostrando. Esse alô foi um pouco grande para você, né, apresentador? Hilux incrivelmente vermelha. Voltando para fazer o vídeo dela. Ou incrivelmente suja. Sim, incrivelmente suja. Guerreiros, olha aí. Registrando para o nosso laboratório. E durabilidade de Hilux. Olha aí o piseiro, Guerreiro. Olha o piseiro que ela fez. Olha o nosso laboratório de Hilux. Hilux incrivelmente vermelha. Pivôs trocados. Pivôs trocados. Semi-eixo. Disco. Espelho. Esse espelho de Hilux quebra, né? É impressionante. Rodízio de pneus. Balanceamento. Protocolo Águia. Com pneus lavados. Fala. Apresentador. Mig. Hoje a gente vai fazer o prantão que é do... Tem vídeo. Daí a gente vai fazer um pão com pele e um pão com manoese. Boa ideia. Beleza, Guerreiros? Então é isso aí. Vamos baixar ela aqui. Vamos baixar ela aqui. Para a gente conferir em cima. É, para a gente conferir em cima. E está incrivelmente suja. É incrivelmente vermelho ou incrivelmente suja? Os dois. Olha, Guerreiros. A camionete, como eu mostrei para vocês, né? Ela está com 290 mil km rodado. Olha aí. Pega o espelho. Pega o espelho aí. Mostra o espelho. É o espelho da roda. É, esse aí. Agora trocou o espelho novo. Isso. Esse aí é o disco de freio. Ah, tá. O disco de freio. Esse é o espelho, ó. Esse aqui é o espelho. Esse é o espelho. Aquele é o disco de freio. Aí, ó. Vai aprendendo o nome das peças. Semi-eixo, pastilha, tudo, Guerreiros. Semi-eixo. Agora foi de semi-eixo. É isso aí, ó. Estava entupido, Guerreiros, aqui, ó. Estava entupido. O alojamento do fio de ar aqui é entupido. Revisão de Hilux 2016. Tem que lavar esse... Tirar fora o reservatório aqui e lavar. Beleza? Tem que tirar fora e lavar. Olha aí. Filtros lavados. Protocolo águia. Olha aí a sujeira. Beleza, Guerreiros? Então, dessa maneira, registramos mais uma passagem da Hilux Incrivelmente Vermelha. E agora fez essa troca de peças na suspensão aí. Chique show. Chique show. Quer ficar por dentro desse conteúdo 4x4? Então você precisa se inscrever nesse canal. Sim. A gente sempre traz esse tipo de conteúdo aí. Vídeos da manutenção dessas brutas do nosso Brasil varonil. Então não perca mais tempo. Se inscreve no canal, dê essa moral pra gente aí. E essa caminhonete aqui já deve ter mais de 10 vídeos dela. De 10 e 10 mil ela tá aqui. E o mais importante. Ela roda 10 e 10 mil a cada 30 dias, 28 dias. É pau cantando mesmo. Chique show. É pau cantando mesmo. Águia Automecânica 4x4. A gente já fez isso. Nessa não. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Então quer dizer que você fez outro vídeo da manhã? Todo vídeo tem que encerrar. Então todo vídeo tem aquele abraço no final. Aquele abraço e caminhonete falou.